Festival de lingerie e lojas mil. Muita sedução a partir de R$ 1,99. Cintas moderadoras, só R$ 6,99. Conjuntos de lingerie e calças leg, só R$ 9,99. Cuecas box, só R$ 5,99. Final da manhã desta segunda-feira, um grave acidente sendo registrado aqui na cidade de Indianópolis. Nós estamos aqui na avenida dos Goitacazes, saída para a cidade de Rondon. Por aqui, o pessoal já lavando o sangue que está no meio da avenida. Aqui é o veículo funerário, onde o corpo do José do Nascimento já se encontra. Infelizmente, no final da manhã desta segunda-feira, ele estava com a sua bicicleta transitando por esta avenida, quando, segundo as primeiras informações, ele teria sido colhido por este caminhão que nós vimos lá ao fundo. Não se sabe ainda, segundo as informações preliminares, também dava conta de que aqui haveria um outro veículo. Não se sabe se ele saiu ou se alguém abriu a porta deste veículo e provocou com que ele fosse contra este caminhão. O caminhão parou lá ao fundo. Infelizmente, as imagens são fortes. Ele acabou passando sobre a cabeça do José dos Santos, conhecido aqui carinhosamente na cidade de Indianópolis, como José Garba. A polícia civil está aqui no local, colhendo as informações, tentando saber o que teria acontecido, levantar se alguém presenciou esse acidente, para saber o que é que aconteceu. A polícia militar também confeccionando o boletim de ocorrência. Mas o fato que é que José do Nascimento, de 37 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou tendo morte aqui no local.